Fala campeão! Muito bom dia! Hoje é dia 13 de janeiro, é a nossa segunda tentativa aqui. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, é uma coach de alta performance, coach de atletas de seleção brasileira, de nível Europa, e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a saúde mental dos atletas. Mas tema esse que é super importante nesse mês de janeiro, a gente tem aí um janeiro branco, e a gente vai conversar com a Amanda aí para saber um pouquinho mais sobre isso. Acho que ela já está de novo na área aí, vamos lá! Pronto, deixa assim, Tiago, não vou mexer mais nada. Deixa assim. Tudo bom, mano? Que legal! Bom dia! Tudo bem? Você estava atendendo agora antes da gente começar essa live, né? Estava atendendo agora, acabou agora. Muito bom! Deu certo! Você está em casa, está no escritório, está na rua? Onde é que você anda, minha amiga? Em casa, hoje eu estou em casa. É bom, né? Sexta-feira, né, Tiago? Entendimento online ajuda bastante, né? Entendimento online ajuda bastante, né? Facilita, né, Amanda? Com certeza, ajuda muito. Amanda, a gente já fez algumas lives aqui, eu já conheço você há algum tempo, já entendi o seu sobrenome, Amanda Sierra Mikuli, mas tem muita gente que aí talvez não conheça a Amanda, ou quem é essa moça bonita que está falando com a gente aqui, que tem muito capital intelectual, sim, para compartilhar com a gente aqui, né? Queria, por gentileza, Amanda, que você, não para mim, né, mas para a galera aí, falasse um pouquinho quem é a Amanda, onde é que mora, o que faz, com quem trabalha, há quanto tempo está nessa área, essa dinossauro aí, vamos lá. Bora lá! Bom, eu sou de São Paulo, né, Tiago? Aqui, a terra da garoa, né, famosa terra da garoa. Eu trabalho já com atletas há sete anos, mais ou menos, e eu falo que o meu trabalho com os atletas, ele é voltado ao pilar, né, mental. Então, eu falo que são três pilares importantes a serem trabalhados dentro desse contexto, né, mental. Então, o primeiro deles é a parte cognitiva, e é onde entra o treino mental de fato. Então, aqui, falando de parte cognitiva dos atletas, a gente aborda muito a questão de cognição, tomada de decisão, aquelas competências cognitivas que eles têm muita demanda, né? Então, tomada de decisão, reação, alcidão, beijo. Tomada de decisão, controle de impulsividade, visão periférica, atenção assustentada, atenção dividida, que eu falo que hoje é um dos recursos mais escassos, né, que nós temos é a atenção de fato. Segundo pilar são as questões de comportamento, né, que envolve aí toda a questão da vida do atleta, seja ela dentro ou fora, né, de campo. E, enfim, por último, a questão do pilar emocional de fato, e é onde a gente desenvolve aí, ajuda muitos atletas nesse sentido, né? E aí, futuramente, ainda esse ano, eu entro com um quarto pilar dentro desse contexto, que é o pilar mesmo de questões metabólicas relacionadas à saúde mental, né? Então, a gente sabe que o atleta, se a gente olhar ele por um completo, ele também é aquilo que ele come, a gestão do estresse, que é o que a gente vai falar aqui hoje também, até mesmo a hidratação do atleta pode impactar nesse pilar mental, né? Então, é tudo um corpo só, um contexto só, e aí eu acho que pra gente olhar por completo, né, essa questão, é importante fazer esse olhar, ter esse olhar pra tudo que envolve, de fato, né, a vida do atleta, porque tudo impacta, né? Uma coisa está diretamente relacionada à outra, né, Thiago? Então, de maneira resumida, essa é a Amanda aí com o seu trabalho, assim como você, né? Então, trabalha com os atletas aí nesse pilar, pra ajudar muita gente, né, que precisa. Eu estava até conversando com o treinador na semana passada, e vou me estender aqui um pouco mais, e a gente falava, né, que hoje em dia, 40% do atleta, até anotei aqui, peraí, que eu vou ler pra não falar. Na semana passada, conversa com ele, né? 40% é a parte física, né, falando no atleta, na sua complexidade, 10% a parte técnica, e os outros 40%, alguns clubes já estão vendo também como a importância de um treino mental. Então, a gente vê aí que passa, né, muda um pouco o cenário, que antigamente, quando a gente falava em mente, as pessoas associavam somente a parte de... a motivação, de emoção, e aí a gente já começa a entender que a parte emocional, ela impacta em todo um outro contexto também, inclusive em lesões, inclusive em ganho de força, né, o anabolismo, o catabolismo. Então, a gente já começa a entender e olhar por esse outro aspecto, né? E esse número aqui, quem me trouxe, foi um rapaz de um próprio clube, né? E ele falou que lá nesse clube, aqui de São Paulo, inclusive, eles já avaliam dessa maneira. Então, o atleta é 40% físico, 10% técnico e 40% mental. E isso faz toda a diferença aí na hora que eles fazem uma análise, né, no atleta. Então, quando eu comecei lá atrás a trabalhar com isso, né, como a gente tá falando aqui, isso ainda era muito pouco explorado, né? E você também começou, acho que você também já tá há muito tempo aí na estrada, né, Thiago? Talvez até antes que eu. Eu venho depois de você, mano. Você é pioneira, você é pioneira no Brasil aí, minha amiga. Ai, meu Deus. Então, mas aí quando você começou também, provavelmente, não era assim, né? A gente sabe que a gente ainda caminha, né? Hoje há passos mais lágrimas e a gente já vê que é uma necessidade que vai além do que alguns ainda interpretam e entendem, né? Que está relacionado somente à questão mesmo de motivação, confiança, enfim. Só respondendo a pergunta do Celso ali. Celso, a live vai ficar gravada no Insta da Amanda e no meu aqui. Amanda, sobre essa questão, né, que antes a gente falava sobre esse janeiro branco, sobre a parte da saúde mental dos atletas, é legal, né, que você traz essa pesquisa aí, está dentro dos clubes, né, onde ela é dividida dentro dos 100%. E uma outra viés... Que eu costumo falar muito. E existe muito esse jargão, né, de quanto pra cá, quanto pra lá. Eu procuro trazer realmente dentro da importância do esporte, seja dentro do futebol, basquete, hipismo, natação, atletismo. O treinador, o gestor, o atleta entender que o treinamento é 100% técnico, 100% táctico, 100% físico e ele deve ser 100% mental, de preparação biológica também. Por que, Linhares? Porque hoje em dia, né, existem esses números aí, mas não dá mais pro atleta, principalmente o atleta que está na alta performance, ser meia boca, né, ou fazer mais ou menos. A gente costuma ver muitos atletas profissionais, muitos gestores, treinadores profissionais de alto e no alto nível, porém, vírgula, com uma mentalidade amadora, não desenvolvida, não treinada, não preparada. Muito com o viés da psicologia clínica, do formato de tratamento de alguma patologia, do formato de ser bombeiro, literalmente, de vir apagar incêndio, né? Então é importante isso que você fala e a gente tá nessa viés aí há quase 10 anos, né, Amanda? E lá atrás, quando eu fui atleta de base e não fui atleta profissional, era muito bem fisicamente, muito bem tecnicamente, taticamente muito bem, treinava como profissional, mas aqui não estava preparado. E graças a Deus eu tô aqui hoje, porque eu entendi o que deu errado em mim e você, mais do que nunca, se eu tivesse uma Amanda, se era um micro lá atrás, pra mim, com certeza a minha vida profissional... Fazer a diferença, né? Mas não tem dúvida, Amanda. A gente não... Eu acredito muito no que eu faço, acredito muito no poder da mente, enfim. Amanda, a gente não veio pra falar de mim nem de você, a gente veio falar sobre esses meninos e meninas, sobre atletas aí, né? Principalmente, né? Eu fui pesquisar que hoje a gente tem basicamente todos os meses, né, Amanda? Com as suas devidas cores e o seu simbolismo, né? E a gente tem o janeiro branco, e eu queria que você fizesse essa introdução aí, já que a gente vai falar sobre saúde mental dos atletas. O que é o janeiro branco, Amanda? Ah, é um movimento, né, o Thiago, que ele vem em prol, de fato, a saúde mental, né? E a gente vê uma curva exponencial aí de crescimento alto em relação aos transtornos e as pessoas, né, que precisam cada vez mais de auxílio nesse sentido. Então, cada vez mais a gente tem pessoas que necessitam de um apoio, de um acolhimento e de um tratamento, né? Eu falo que quando a gente fala de saúde mental de uma forma geral, um grama de prevenção vale mais do que um quilo de tratamento, né? E falar da saúde mental, eu acho que é super importante em relação aos pontos que nós vamos abordar hoje, porque falar de saúde mental é a gente falar de um todo, de todo um complexo. Eu falo muito com os meus atletas, né? Não adianta a gente falar, por exemplo, a saúde mental, mas a gente não olha para uma coisa mais básica, que está alguns passos atrás, que é o sono, a qualidade disso, né? Então, como é que você quer ter uma saúde mental e você quer ter a sua performance máxima, que a sua mente te ajude nisso, se o sono, por exemplo, é extremamente negligenciado, né? Como é que a gente vai falar, por exemplo, de saúde mental, se a hidratação ela é falha? Como é que a gente fala? Então, para mim, é um contexto e aborda muita coisa envolvida nisso e são pequenas coisas, que são pequenos ajustes, que se melhorados no dia a dia, a gente tem uma melhora, até que muitas vezes significativa em alguns casos, né? Não estou falando de patologias nem nada, mas a gente tem melhoras significativas, até mesmo em performance, em disposição dos atletas, na motivação, por pequenas mudanças, né? Então, eu acho que falar de saúde mental, sim, é falar de algo mais complexo, sim, é falar também de coisas maiores, mais relevantes, mas também é falar do simples, é falar do básico, do pouco, do pequeno, né? E eu acho que esse é o início, porque, por exemplo, e isso é real, tá? Eu atendo atletas e falo para você assim, como é que é? Ai, Amanda, eu não consigo dormir, eu vou dormir três da manhã, eu acordo cinco da manhã com insônia, ou, ah, Amanda, eu não bebo água, por mais incrível que pareça, e falo assim, tá bom. Então, a gente precisa, é importante ajustar essas coisas para que a gente comece, então, a falar de fato de performance mental, né? Uma coisa está totalmente relacionada à outra, e a saúde mental está muito relacionada à performance, né? Do atleta. Então, acho que dentro desse contexto, os pontos que a gente vai abordar e olhar, a gente tem questões mais profundas, mais complexas, mas a gente também precisa começar nos pequenos passos, nas pequenas mudanças, né? Os pequenos passos, nas pequenas mudanças. Já adiantando, né, Amanda, o que você falou, então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o sono, gerenciamento de estresse, pensamentos disfuncionais, hidratação, e a gente combinou de falar sobre desenvolvimento intelectual. A gente vai dar, né, Amanda, apenas um pedacinho, a pontinha do iceberg, e do que realmente já é um start para a pessoa, pelo menos, ter um nível, um certo nível de consciência para ela entender como ela está, e o que ela precisa fazer para querer melhorar, ou buscar algum tipo de ajuda. Você é muito feliz, né, Amanda, quando começa a sua fala, falando sobre ser seitas. Eu moro em Curitiba, eu sou do meio do mato aqui da cidade da Lapa, interior do Paraná. Você mora em São Paulo, uma cidade que é uma metrópole, e muita, muita, muita gente mesmo, como Curitiba, sendo uma metrópole. Só que, né, Amanda, as pessoas parecem que cada vez mais estão distantes, as pessoas verdadeiramente dentro do seu íntimo. Essa não é a nossa linha, a gente não trata, só abrir um parênteses, né, Amanda, a gente não trata nenhuma patologia, a gente não faz nenhum tratamento psicológico, só que, muitas vezes, o coaching esportivo, ele tem como um efeito colateral diminuir a ansiedade, diminuir o estresse. Esse não é o principal objetivo do coaching, mas ele traz esse efeito colateral, digamos assim, positivo. E só voltando para o raciocínio dessa ideia de grande, como as pessoas precisam prestar mais atenção dentro de si, como as pessoas precisam mais de carinho, como as pessoas precisam mais de um muito obrigado, de elogiar mais as outras, porque está nessa correria desse mundo, está nessa busca incessante, está nessa loucura, no sentido de não parar nem para observar uma flor, uma árvore, um pássaro, ou um som, um barulho de uma água, e aí entra num ciclo vicioso, que realmente a pessoa vai se degradando. Por isso que eu gosto muito, Amanda, de usar alguns princípios cristãos, que o Zé, que as quatro, seis, fala que o povo de Deus padece por falta de conhecimento. Eu deixei de conhecer, entre aspas, a Amanda, quando eu fui atleta, me fez padecer, me fez sofrer, eu passei dificuldades, eu não alcancei o objetivo, porque eu não tinha, ou não tive a informação, o conhecimento suficiente para chegar no alto nível. E a Bíblia fala, né, Amanda, que conhecimento vale mais que ouro, prata e pedra preciosa, e você é rica, e você é uma conselheira, a própria Bíblia fala quem anda com os sábios, se que eu não era, sabe, e você é melhor do que eu, sabe me falar melhor sobre isso, sobre essa questão, não sei se você quer comentar alguma coisa, sobre essa distância social, sobre essa loucura, e sem entrar, e ainda sem entrar, né, na questão da saúde mental, dos atletas, exatamente dito, e alta performance. É, eu falo, né, eu sou psicanalista também, né, Thiago? E aí, enquanto psicanalista, a gente até aborda essas questões de cunho mais emocionais, e na formação, na psicanálise, é necessário fazer estágio, enfim, aquela coisa toda, né? E eu fiz um estudo relacionado a atletas, né, nesse sentido também. E por mais incrível que pareça, por isso que eu até coloquei aqui os pensamentos disfuncionais, e essa questão da saúde mental, é, 13% dos atletas, aproximadamente, né, que eu conversei e tudo, é, 13% relataram a questão de pensamentos suicidas. É, coisa séria, né, grave. Então, e coisas que ficam ali internas e guardadas, e que o trabalho, né, do coaching de uma forma geral, como você falou, né, é aquela coisa do ganho secundário através disso, mas promove uma coisa muito interessante, que é o autoconhecimento. E isso é a chave de muitas coisas, porque através do autoconhecimento, a gente elimina ego, através do autoconhecimento, a gente consegue identificar o que eu sinto, por que eu sinto, e o que mais importante, o que eu faço quando eu sentir, né? Eu acho que esse é o principal X da questão, e aí é onde entra o conhecimento que você citou aqui, que é um ponto importante, por quê? O conhecimento, ele é, acho que tem dois pontos importantes que eu queria falar em relação a isso, tá, Tiago? Por favor. O primeiro deles, o conhecimento, eu acho que ele só é válido, e ele só é interessante quando você faz com que aquele conhecimento se torne uma ação. Porque hoje em dia, até a quantidade de informações e de conhecimento que nós temos, ela é um percursor, e ela é uma das razões por essa quantidade de pessoas e de atletas com pensamentos acelerados, com ansiedade, e com tudo isso. Então, o excesso de informação e o excesso de conhecimento, ele também pode ser um gerador de ansiedade. Vamos chamar de obesidade intelectual, Amanda? Eu não entendi, desculpa. Vamos chamar esse termo de obesidade intelectual? Podemos. Só consome, consome, por favor. Só consome, consome, consome. Então, esse é um ponto. Isso sim traz muita ansiedade, isso sim influencia no sono, isso sim. Também é um ponto. Então, acho que é importante a gente adquirir o conhecimento, mas é importante também a gente saber o que faz com esse conhecimento. Se eu não transformo o conhecimento adquirido em uma ação, ele de pouco vale. Ou melhor, ele vale para que eu fique nessa obesidade aí emocional. Intelectual. Intelectual, porque eu vou reter muita informação, aquilo me bagunça, quanto mais informações eu retenho, mais confuso eu fico. e isso pode ser que me paralise. E o segundo ponto, eu acho que também é importante trazer aqui o que eu falei, é em relação ao conhecimento, qual é a sua fonte de consumo de conhecimento. Porque hoje, a gente tem muitas pessoas especialistas em muitas coisas. Especialistas naquele sentido. Então, você consumir também conteúdo e adquirir conhecimento de fontes onde você não tenha 100% de segurança de que aquilo vai te ajudar, é um ponto perigoso. Então, a cautela que a gente tem de viver, tanto eu quanto você, porque eu te acompanho também e vejo, a experiência prática, é o tanto que você se especializa, é uma pós-graduação, é uma especialização aqui, é um curso ali. Isso é super importante. Mas, para quem escuta, eu acho que talvez a melhor forma de balizar isso, por quê? Às vezes a gente escuta aqui uma coisa que o Tiago fala, ou a Amanda fala, fala, putz, ah, que coisa banal, né? Tipo, ah, todo mundo fala isso. Mas, ninguém nunca se deu o trabalho de parar para executar e fazer. Então, talvez um termômetro é, você escuta algo, ah, eu tive aqui em conhecimento uma informação, aplica e executa. Vê como é que isso funciona na prática para você, né? Falo que nem tudo é para todos, né, Tiago? Tudo é sempre, nem tudo é nunca e nem tudo se aplica a todo mundo. Então, a melhor forma de quem escuta aqui é fazendo isso, né? Ah, eu não tenho aí o discernimento de entender qual é a fonte. Aplica. Então, traça. E aí é onde o papel do coaching entra. De traçar e ajudar você a traçar uma ação, um objetivo para você colocar em prática o que é necessário, o que você precisa, né? Então, eu acho que dentro desse contexto é importante tomar cuidado com esses dois pontos. E aí, o que acontece comigo? Porque eu estou aqui falando, eu começo a ler as mensagens aqui, vai me dando um tilt, tá? Preciso treinar mais o cognitivo aqui. Você quer que eu tire aqui, Amanda? Não, não, pode deixar. Eu acho ótimo. Não, pode deixar. Eu gosto super de ver as perguntas e eu já vi que tem algumas perguntas aí para a gente responder, Tiago. Se o pessoal quiser deixar as perguntas na caixinha aqui embaixo, ao final do nosso bate-papo, a gente responde para a gente não ir perdendo o raciocínio, né, Amanda? Pode ser. Ah, isso. Mas é que eu vou ficando lendo aqui, eu fico vendo quem entrou, eu me empolgo aqui. Você quer responder essas que já foram ou você quer deixar para o fim? Vamos deixar para o fim para a gente não perder o raciocínio. Olha só, é legal isso que você falou, né, que a gente trouxe a questão bíblica, né, que pode continuar. Não faça isso, por favor, Léo. Léo, deve ser. Faz isso não, pode mandar. Manda aqui, Léo. Tem uma opção aqui embaixo, Léo. Ela vai ficar registrada aí no final. A gente vai responder com muito carinho. A Amanda vai responder com muito carinho. A gente organiza aí. Foi erro, falha nossa não ter organizado. É, mas eu sempre faço isso. Eu fico perdida. Eu gosto de ler, então eu fico lendo, falando e tal. É legal essa questão que a gente traz, né, Amanda? Que a falta de conhecimento é uma ponta aqui da régua, da escala, que pode prejudicar os indivíduos, o atleta. E excesso de conhecimento também pode transformar o indivíduo num obeso intelectual, porque ele não sabe organizar e reunir essas informações. E a Amanda, muito bem sábia, traz essa questão de buscar a fonte, buscar a informação correta e entender de onde foi escrita, tirada, de qual publicação, de qual artigo, de qual pesquisa, para saber se é um viesse à mente com cunho científico aprovado e chancelado com uma metodologia séria, para não ficar apenas no achismo, né? Eu costumo dizer que lá atrás, na época dos berianos, Amanda, eles liam, decoravam, estudavam muito a Bíblia e eles sabiam de cabo a rabo. Então nós devemos, os atletas, os indivíduos, têm que saber realmente, entender de onde sai essa fonte para que não fique apenas no achismo ou imaginando que poderá ser assim e a pessoa às vezes nem sabe qual é o contexto ou a fonte ou algo parecido. Amanda, então a gente vai falar pelo primeiro passo para ter saúde mental dos atletas. A gente já falou aqui sobre a importância do janeiro branco, da conscientização, que nós estamos, que é a questão da saúde mental. A gente falou aqui que a gente vai conversar sobre os cinco tópicos. O primeiro é o sono. Qual é a relação, Amanda, do sono propriamente dito, o sono de dormir, não o sono da tarde, do dormir, né? Do sono. Com a questão do desenvolvimento mental, intelectual, da concentração, do foco, da atenção, enfim, o que o sono tem a ver com isso aqui no atleta? Atleta, meu amigo. Eu falo que o sono é um... Eu acho que é o maior reparador, né? Que nós temos, tanto mental, corporal, enfim. Não há nenhuma célula do nosso corpo que não se prejudique com uma noite de sono perdida ou mal dormida, né? Isso é um ponto importante. Além dele ter a capacidade de regenerar, é através do sono onde você internaliza, você memoriza alguns pontos importantes de aprendizado, até mesmo questões de memória muscular para atleta, aprendizado, a parte de descanso, a parte cognitiva, a parte de renovação, enfim, mitocondrial, o sono, ele serve para muita coisa, ele é um grande remédio. Além do que, ele é super importante em relação à parte cognitiva, né, Tiago? Assim, a gente tem alguns estudos que mostram para a gente que demonstram, né, o impacto na parte cognitiva por uma noite de sono mal dormida. E aí, se a gente está dizendo aí, né, do atleta, seja 40% mental ou 100% mental dentro da sua complexidade, se ele não tem essas capacidades, eu precisava de água, se ele não tem essas capacidades muito bem renovadas e essa parte cognitiva dele que também precisa de descanso, e aí, estou falando aqui de córtex pré-frontal, ele acaba não conseguindo, ele acaba se sentindo mais cansado, ele não consegue memorizar, ele não consegue ter atenção, isso impacta em concentração, impacta em tomada de decisão, impacta em reação. Então, assim, principalmente para atletas que falam, Amanda, eu fico extremamente ansioso antes de competições e não consigo dormir, isso daí é um ponto, né, esse é um ponto de atenção, é um ponto de problema. Eu não sei se você atende muitos atletas nesse sentido, Tiago, que te relatam problemas de falta de sono, porque não consegue dormir, porque não consegue descansar, você tem isso também? Não. É muito comum, né, Amanda, no nosso trabalho, nos nossos atendimentos, o atleta falar uma coisa, mas ele está demonstrando um outro cenário. E tem gente que realmente é sincero e verdadeiro. Quando o atleta tem essa dificuldade de dormir, que certamente vai prejudicar a performance dele no dia seguinte e é um dia que não volta mais, a única orientação nossa é buscar um médico do sono para ele realmente entender qual é a situação, qual é a dificuldade, qual é esse gap, o que está acontecendo se houver necessidade de uma noite de dormir no consultório, do médico, do hospital para fazer esse exame, para ver como é que está o ciclo cicardiano, para realmente o sono vai fazer diferença. Então, é muito comum um atleta falar, mas faz outra, a gente observa ele nas redes sociais acordado, não, eu durmo 10 horas, 10 e meia, mas ele está lá na rede social até a tarde da noite postando ou fazendo alguma coisa e tem aqueles poucos que a gente percebe aqui que verdadeiramente são sinceros e falam. Inclusive, ontem estava fazendo uma conversa com um atleta meu e esse quesito aí foi observado pela minha pessoa. Os atletas podem estar perdendo performance por não estar dormindo o suficiente. Eu costumo dizer, manda, que o sono é o doping, entre aspas, natural do atleta. O doping é o que vai dar energia, vai dar potência. Então, assim, você quer ter mais GH, você quer ter outros hormônios depositados na sua corrente sanguínea, você quer fazer uma regeneração, você quer reparar o tecido muscular, você quer estar bem disposto, melhor focado, mas bem concentrado, dorme, nenê. Dorme, bebê. E é um dos oito remédios de Deus, né, Amanda, que não custa nada, custo zero. Mas aí você fala, mas Amanda, mas Guinhares, eu tenho dificuldade, eu fico ansioso para o jogo seguinte. Aí existem vários fatores que têm que ser investigados, tem que ser melhor entendido o que está gerando esse tipo de ansiedade, se existe alguma patologia por trás, algum tipo de preocupação, que precisa de um auxílio até mesmo de um próprio psicólogo ou até mesmo ser, como eu falei, encaminhado para o médico. O que é comum e o que eu faço, né, assim, vamos fazer por tentativas, né, por exemplo. Até por conta da faculdade de nutrição, né, Thiago, eu vejo que muitas vezes até a própria alimentação pode auxiliar o atleta nisso. Coisas naturais, não prejudiciais. Então, assim, por exemplo, alguns atletas têm hábito de tomar própolis de manhã. Então, não, não toma mais de manhã, você vai tomar à noite antes de dormir. Por quê? Porque você vai fazer uma alteração simples, mas que o própolis ele é um excelente auxiliador aí na qualidade, na higiene do sono. Então, coisa simples, ah, ou o que é possível fazer? Você aplica técnicas de meditação à noite antes de dormir, você tira um pouco o celular, determina um horário para sair da frente do celular por conta da retenção de quantidade de informações que geram pensamentos acelerados? Então, você deixa para fazer a sua prática de respiração ou de meditação antes de dormir? Ou então, uma coisa que é maravilhosa para dormir, faz super bem para atletas, você come um kiwi antes de dormir, o kiwi é um excelente auxílio também para uma noite de sono reparador, então você começa a fazer testes naturais e não prejudiciais que você começa a entender e sentir a evolução disso, né? Ou, às vezes, até óleos essenciais, coisas mais naturais que muitas vezes são solucionadas de imediato e que o atleta já consegue sentir aquele impacto imediato ali, né? coisa simples que ele pode fazer de pequenas alterações no dia a dia que já vai dar para ele uma melhora e ele já vai perceber isso. Então, é óbvio, né? E, assim, tem atletas que têm paralisia noturna, paralisia do sono e aí são casos, assim, de diagnósticos maiores, mas a maior parte dos casos que eu pego, por exemplo, Thiago, são questões que se você ajusta ali uma rotina ou outra um hábito ou outro que você muda ali, uma coisa que você faz que você altera, você já consegue ter uma grande melhora nisso, né? Então, dentro desse contexto eu sempre falo, vamos começar com o simples, né? Uma frase que eu uso muito, acho que eu já até falei com vocês tanto que eu uso essa frase, é ninguém tropeça em pedra grande. O que eu quero dizer com isso? Ninguém tropeça em pedra grande, por quê? As pedras grandes a gente enxerga de longe, a gente pula, a gente desvia, a gente tropeça nas pequenas pedras. Então, se eu quero fazer algo grande, então eu começo no pequeno. Então, são as pedras pequenas que a gente consegue olhar para elas, mudá-las e a gente vai conseguir ter um retorno, uma resposta maior. Mas vamos cuidar do simples primeiro, né? Vamos cuidar do pequeno. E até quando você iniciou aqui a live falando, a gente não tem mais tanto tempo, a gente não para, contempla a natureza, a gente não faz isso, isso é o simples. Imagina só que a gente precisaria de uma live aqui para estar falando que é necessário contemplar a natureza, né? Isso é o simples, tipo, é o que deveria estar ali na mente de todo mundo, mas, infelizmente, por conta dessa quantidade de informações, por conta da vida acelerada, a gente parou de fazer o básico, a gente parou de fazer o simples. Então, eu sempre sou aquela que bate na tecla de falar, vamos começar aqui pelo simples. E se você pega, por exemplo, treinamentos, eu não sei se você conhece o Nuno Cobra. Conhece? Pessoal aqui da live conhece o Nuno Cobra? Já ouviu falar desse cara? Você sabe, Tiago, como que era o treinamento do Nuno Cobra? Como que é o método dele? Não. Grande parte do método dele é em relação ao simples e à repetição. É o simples e à repetição. Sabe um filme que me deu o branco agora? Daquele, do menino que luta, o Karate Kid, né? Que o senhorzinho falava pra ele pegar 900 milhões de vezes o casaco e colocar no negócio. Já viu isso aí? É, o Karate Kid. O Karate Kid, não é? É isso. Tipo assim, vamos fazer o simples bem feito. É isso. Então, assim, eu sempre bato muito nessa tecla. Vamos fazer o simples bem feito pra que a gente consiga aumentando os passos. eu jamais começo um atendimento e um processo com um atleta sem começar olhando pro simples. Então, assim, ah, eu tenho problema de ansiedade, eu tenho medo, eu tenho bababá, bababá, eu tenho um monte de coisa, eu fico insegura, eu não tenho confiança, eu tenho os pensamentos lá que me atrapalham. Vamos pelo básico. Como que é o sono? Como que é hidratação? É o simples. E aí a gente vai subindo os degraus à medida que a gente vai vendo a essa evolução. Então, a gente às vezes quer coisas muito grandes, vamos falar assim, grandes, porque se eu não consigo cobrar um pênalti porque eu sou extremamente inseguro, pra mim fazer isso é algo grande, conseguir grande. Mas pra eu conseguir isso grande, vamos olhar pras pedras pequenas. Eu bato muito sempre nessa tecla, Tiago, e eu sempre falo muito também, né? Então... Eu acho bem válido isso, né, mano? O Bernardinho fala isso, ele conta a história do retorno para o básico, né? No livro dele, quando o time dele tava perdendo, acho que pra Rússia, 2x7x0, ele chamou as meninas e falou, vamos retornar ao nosso básico, vamos fazer uma coisa de cada vez bem feita, primeiro vamos receber a bola, vamos passar a bola, a levantadora vai levantar da melhor maneira possível e atacante vai atacar, então uma coisa cada vez bem feita, senão não tem excelência, por isso que a categoria de base, o nome base, ela deve ser bem explorada e bem entendida, porque a base é o que sustenta, é o alicerce que vai fazer esse camarada chegar no alto nível e alta performance, porque quando ele chega aqui e o treinador do profissional, o treinador lá da Europa fala, pô, mas você, qual foi a tua base que você fez? e o cara às vezes não sabe dominar uma bola, um passe tão simples. E só sobre o sono, é bem bacana você trazer esses reforços de começar sempre entre elas ter essa alimentação saudável com algumas coisas que você já contou aqui e a gente aconselhar esse indivíduo a não consumir a cafeína após as três horas que é um estimulante que vai realmente atrapalhar o sono desse indivíduo. E ele está trazendo uma citação do Charles Duig do livro Do Poder do Hábito ele precisa insistir não é apenas dormir uma noite às dez horas ele vai ter dificuldade. Por que, Linhares? Porque ele veio a vida toda dormindo onze e meia meia noite uma hora uma vida inteira de rotina literalmente de merda e aí ele quer chegar num dia e achar que vai ser tudo que é culpa da Amanda o Linhares não está funcionando mas esse indivíduo ele precisa ter uma insistência então e a ciência fala Amanda pra gente ter essa mudança de comportamento a gente precisa de pelo menos vinte e um dias seguidos pra gente ter uma mudança de comportamento e ela fala que pra gente estabilizar esse comportamento a gente vai precisar continuar por pelo menos noventa dias e pra gente cancelar pra gente carimbar esse comportamento de dormir cedo cento e oitenta dias então é criar pequenos hábitos como você falou ter sequência e isento de tela de celular isento de cafeína consumir kiwi hidratação alimentos saudáveis fazer o seu organismo descansar bem mais ou menos por aí é e é engraçado né e até essa questão da cafeína é aquela coisa nem tudo é pra todo mundo porque a gente vê lá aí ele fala assim mas o meu amigo ali de elenco meu companheiro ele toma café dez da noite e ele dorme verdade isso acontece acontece mas é aquilo que eu falei aqui nem tudo é pra todos nem tudo é nunca nem tudo é sempre porque vai depender muito da questão de neurotransmissor se ele é conte rápida se ele é conte lenta enfim o que a gente tá falando aqui pra vocês né pra pessoal que tá na live é o que a gente tá dizendo aqui na live é pra que vocês façam testes de mudanças pra que isso veja se aplica a você né foi o que a gente falou aqui do conhecimento né a questão do conhecimento é por que que eu não posso acreditar em todo mundo por que que eu vou acreditar em todo mundo como é que eu vou saber em quem em quem eu acredito porque você vai testar isso e ver se funciona você então assim a Amanda falou aqui do própolis que é pra gente tomar à noite funciona funciona muito porque é comprovado que ele tem a higiene do sono isso ajuda muito mas às vezes você toma o kiwi à noite você vai sentir dor de estômago pouco provável que isso aconteça mas se você conseguir implementar isso é uma grande melhora uma grande mudança na qualidade do seu sono então tudo acaba impactando de uma forma como você falou disciplinada de uma forma constante até que isso faça parte da sua rotina e quando você percebe eu falo né Tiago não tem nenhum atleta de alta performance que ele não tem uma rotina muito bem estabelecida não tem de alta altíssima performance eu não conheço é no topo top 3 não não conheço top 3 não mas tem uns caras aí que jogam Europa aí que os caras poderiam estar muito melhor né mano é poderiam mas assim de atleta de alto assim Tiago eu não conheço é que o profissional é que o atleta profissional a gente já chama ele de atleta de alto nível né Amanda a nomenclatura já vem pra ele a gente não tem como separar o atleta separar o atleta Champions League pro campeonato brasileiro Série B então ele já é um alto nível seja em qualquer esporte que for sim Amanda mas enfim eu tô querendo ajudar o pessoal a fazer a rotina aí Tiago me ajuda meu não rotina de merda vai ter um resultado de merda é isso mesmo ele tem que ter alto nível em todos os quesitos ele vai ser o meia boca sempre não dá pra ser meia boca Amanda não tem mais espaço né Tiago não eu fiz falar a gente via a cada 10 atletas categorias de base um ou dois eram muito bons e o restante era mais ou menos hoje a cada 10 9 são muito bons né então uma pergunta do Celso aqui ele falou assim e quanto e quanto aos atletas dos anos 90 não é toa que o Pelé parou com quantos anos você vai responder a pergunta do Celso o pessoal lá o Léo vai ficar bravo porque você não responde a pergunta dele é só um comentário então assim não dá mais pra ser meia boca uma vez eu fiz uma live com o Hernandes que jogava no São Paulo ele falou bem assim mano nem gerar um filho sendo meia boca você consegue você tem que ir com energia total em tudo na sua vida da melhor forma possível então assim e nós somos o atleta eu costumo dizer que ele é tipo agricultor ele vai colher aquilo que ele tá plantando mais cedo mais tarde não é toa que o Zé Roberto tá colhendo os frutos dele agora com mais de 40 anos ele é tipo assim acho que ele foi pouco explorado e pouco estudado na minha opinião porque pela performance dele eu acho que poderia ter sido aí um case e um exemplo pra muitos atletas mas tem muito mais tem outras pessoas que não somente o Zé Roberto tá na mídia Amanda tem outras pessoas tem um japonês que tá jogando profissional agora não é mais mas eu acho que poderia ter sido mais explorado o que você falou Tiago tem um japonês que ainda joga futebol não lembro o nome dele que tá com quase 50 anos tava jogando no Japão então assim o Zé Roberto a gente traz o exemplo dele porque ele é um cara da mídia o próprio nenê né sim o nenê também então assim é possível prolongar e o sono é o doping natural é o doping natural exatamente ah o Cidão tava aí na live também já tem Cidão já tem vou falar ele de velho ele vai me xingar depois ô Amanda vamos pro tópico 2 senão a gente vai longe hoje não a gente precisa acabar daqui a pouco eu tenho que atender já já bora lá só me fala aí gerenciamento de estresse o que que tem a ver com o desenvolvimento com a saúde mental dos atletas acho que tudo né assim é indo nessa linha de pouco contemplar a natureza de pouco contemplar é o básico o simples o gerenciamento do estresse ele é aquilo que cada vez mais a gente tem menos né por quê? porque é aquela coisa que é recorrente né eu falo Thiago que o nosso corpo né o nosso mente tudo no nosso organismo trabalha com a finalidade principal para nos manter vivos esse é o primeiro ponto o estresse o gerenciamento do estresse quando a gente fala de estresse o que que a gente tá falando? que hoje em dia o estresse ele é associado às questões negativas não é por quê? porque um dos hormônios que estão associados ao estresse é o cortisol e o cortisol é o hormônio que sem ele ninguém vive o que falta a gente gerenciar o que acontece vamos pegar lá a causa o nosso corpo ele tem a capacidade de lidar com estresse passei por esse estresse diminuo a minha carga de estresse e continuo aqui de repente vem outra por quê? quando a gente está estressado a gente tem automaticamente uma uma carga hormonal grande que vai nos permitir a lutar a fugir e tudo isso falando isso em casos práticos para o atleta dentro de campo um atleta estressado dentro de campo ele vai ficar mais forte muito provável que ele fique ele vai ficar com o sangue nos maiores músculos ele vai ter isso ele vai pode até ficar mais rápido pode ser que aconteça porém ele vai diminuir drasticamente as suas funções as suas outras funções cerebrais cognição atenção eu falo que o córtex pré-frontal ele é o nosso freio moral então assim você percebe que coisas que eu não faria quando eu não estou estressado quando eu estou estressado eu perco eu sou muito mais impulsivo eu brigo eu tomo cartão e eu isso e eu aquilo por quê? porque isso aconteceu um estresse onde eu tenho ali uma descarga hormonal grande que faz com que o meu cérebro enxergue dessa forma e o meu organismo vai reagir aquilo me dando mais capacidade de lutar eu fugir por que eu falo que é da nossa biologia? porque quando a gente fala em termos biológicos se eu estou estressado meu corpo entende como um perigo e eu preciso estar mais forte eu preciso lutar eu preciso ter capacidade de fugir isso tudo eu preciso ter porém a gente está falando que o nosso corpo lá atrás nossos ancestrais tinham que ter condições para lutar e para fugir contra animais contra predadores contra inimigos hoje em dia a gente fica estressado vendo uma matéria a gente fica estressado assistindo um um programa na televisão a gente fica estressado porque o outro me fez algo e aí tudo aquilo que é descarregado no seu corpo hormonalmente falando você vai lutar com quem? você vai fugir para onde? aí atrás da sua mesa Tiago você vai lutar com quem? então o que acontece? essas questões fazem com que a gente adoeça por conta do estresse porque é assim é igual quando o corpo tem uma resistência insulínica por exemplo eu libero o cortisol só que fica ali passa 5 minutos você está nervoso de novo passa 2 minutos você está nervoso de novo peraí meu amigo aonde vai acabar essa brincadeira? até a hora que você entra numa resistência e você promove então a falta de energia a falta do cortisol e isso não é bom porque a falta de cortisol o atleta não tem energia treinar se a gente tem uma lesão corte é o cortisol que age aqui para reter aquela inflamação então é importante então o gerenciamento do estresse para o atleta e aí é onde entra o nosso trabalho no sentido de que se eu olho para as pequenas pedras eu tenho uma organização eu começo através do autoconhecimento entender que eu não posso reagir ou eu não posso permitir que o outro faça com que que o outro controle a minha vida e eu também não posso controlar a vida do outro então eu começo a entender qual é a guerra que eu vou lutar aonde é que eu vou gastar a minha energia a energia gente eu não sei se vocês sabem mas a energia ela é algo que acaba se você gasta toda a sua energia aonde você não tem controle aonde é guerra perdida logo vai faltar para onde você precisa então ter o gerenciamento do estresse a meu ponto de vista meu ponto de vista Tiago é a gente começar a ter este entendimento de até aonde eu permito que os fatores externos ou que o outro me prejudique me atrapalhe para que aí sim eu consiga ter uma maior consciência e fazer a gestão desse estresse não é tudo que vai me estressar não é todo mundo que vai me tirar do sério e eu vou escolher as guerras que eu vou lutar visando o que? a minha performance é simples assim tudo que o atleta faz tudo que o atleta pensa precisa visar a performance dele então isso é uma das coisas que é um entendimento interessante para ter eu preciso saber qual é a guerra que eu vou lutar no sentido de que aonde eu vou me estressar porque isso fatalmente vai impactar na minha performance então quando a gente fala do gerenciamento de estresse é a gente de fato entender este processo que acontece no organismo porque com o entendimento aí vem a questão do conhecimento tudo fica muito mais fácil de eu olhar para as pequenas pedras porque a maior parte do tempo e eu desafio vocês provavelmente vocês se estressam com coisas muito pequenas vocês eu digo todos lá porque eu também é válido né Amanda falar que foi bem sábio da sua palavra nós temos dois tipos de estresse o eu estresse o de estresse ou o ditado popular o estresse bom e a gente tem o estresse entre aspas ruim e na literatura eu fiz até um gráfico aqui não sei se vai dar para ver eu acho que vai dar eu fiz as perguntas vai ter o certo a literatura ela compara dois autores o Samusk e o Enberg Gold eles falam sobre o estresse e alta performance aqui seria digamos a performance do atleta só para resumir o que a Amanda falou o estresse é bom sim o estresse é bom só que numa curva de alta performance pouco estresse a gente vai ter uma baixa performance então pouco estresse não vai ajudar ninguém não vai preparar o atleta não vai estimular o atleta então pouco estresse pedagogicamente falando isso que a Amanda falou não ajuda na alta performance já o atleta muito estressado ou seja excesso de estresse aqui digamos também não vai ajudar esse atleta então é importante salientar o que a literatura fala e para que isso aqui seja realmente entendido precisa ser aplicado o atleta tem que ter um estímulo estressante equilibrado médio ou o nível de estresse dele tem que estar no nível para que ele atinja aqui em cima a alta performance dele para que ele atinja a alta performance então sem estresse não ajuda muito estresse também não ajuda ou seja prejudica o atleta precisa estar num nível equilibrado ou ideal para ele estar em alta performance boa certo? como é que você está de horário? que pergunta é essa Tiago? eu sempre estou ferrada de horário mas que louco minha querida você tem que vir morar no meio do mato a Amanda sai da cidade de pedra porque assim faltou Amanda desculpa faltou a gente falar sobre e já não é primeira vez é a segunda vez que a gente não consegue terminar mas não tem problema é sério a gente não terminou a outra também não a gente terminou a gente fez duas uma vez porque a gente não conseguiu terminar a primeira então vamos fazer o seguinte a gente volta a conversar sobre esse assunto sobre esses outros três temas que ficou aqui para trás tem que ver se o pessoal está afim também né Tiago a gente fica aqui falando deixa eles se o pessoal quiser aí a gente vai voltar a falar a gente vai voltar a falar então sobre não porque eu estou preocupado contigo né a gente vai voltar a falar sobre pensamentos desfuncionais a gente tem muita coisa para conversar aqui sobre a importância da hidratação e tem muita pergunta na questão mental e a questão do desenvolvimento intelectual Amanda você quer responder lá atrás aquelas perguntas que foram feitas antes de a gente terminar aqui para deixar em foto então pode ser tem muitas perguntas aí como é que está acho que não Amanda ficou bem simples aqui deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer qualquer coisa se ficar alguma pergunta que a gente não consiga responder e tudo isso o que a gente pode fazer é a gente faz ou as pessoas mandam aí para você ou para mim por direct para a gente ir respondendo ou a gente faz também a live só para responder as perguntas você que manda eu acho que é interessante também mas é só para não deixar ninguém sem resposta porque o pessoal acompanhou a live toda está aqui desde o começo então eu faço aí a questão de responder as perguntas porque essa interação é muito importante de repente fazer uma live só respondendo isso também é interessante mas vamos lá vamos como é que você está de geral o que você quer fazer eu só te falo que eu não sei se a gente não terminar a live antes a gente não consegue deixar salvo você sabe disso né não deixa sim porque ontem eu fiz uma live de quase 1h20 mais ou menos ah é ah então tá bom eu fiz uma live não sei você está com quanto tempo aí eu tenho 3 minutos então é 3 minutos então a gente vai continuar esse bate-papo semana que vem no momento propício com calma com tempo sem estresse G para a gente manter a nossa pegada tudo bem alguém aqui perguntou sobre livros eu trouxe aqui algumas citações eu vou deixar mas eu quero liberar Amanda mais alguma citação sua alguma fala sua que o tempo é mais seu do que deu aqui nada nada fala só o livro aí que eu também quero pegar aí a dica brincadeira deixa eu ver aqui cadê a a pessoa que pediu aqui achei lá acho que foi ela como funciona as não 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 enfim se tem alguma indicação Amanda para deixar para o pessoal para fazer ou algo parecido em relação a essa saúde mental eu trouxe aqui você teria alguma situação de livro você diz pode ser gente eu 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 acho assim vou falar do básico tá tchau essa questão de livro quando me perguntam acho ela muitas muitas pessoas hoje em dia não tem hábito de ler né infelizmente eu gosto sempre de indicar livros primeiro que aquilo que você comece e termine né então quem nunca começou a ler não adianta colocar um livro lá muito grande extremamente complexo eu falo isso daí para atletas inclusive que não vai rolar né então eu sempre passo assim livros comece a ler aquilo que você gosta primeiro ah tá perguntando depende para mindset tem um livro que eu acho incrível que resume um pouco do que a gente falou aqui é o jogo interior do tênis ele é um livro incrível 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 então para quem já está a nível avançado que gosta disso muitas pessoas acho que já leram também mas não nunca leu tá relacionado a esse assunto acho que esse é um livro incrível nos demais tem um livro que é bem pequenininho ele é ótimo de leitura para quem não está adaptado chama pensamento campeão é esse aqui né é esse aí pensamento campeão ele é um livro que também aborda muitas questões e ele é bem pequeno e ele é mais uma leitura mais simples então ah vamos iniciar inicia com esse quer algo mais complexo tem esse tem o jogo interior do tênis que eu acho que ele é muito bom pensamento campeão que a doutora Amanda falou ah lá é esse aí ele é bem curtinho tem o Glauco aqui dizendo que foi assim que ele desenvolveu o hábito da leitura ele começando por coisas que ele gosta muito bom facilita né Amanda fica mais fácil com certeza muito bom gente Tiago te parabenizar né antes de mais nada então parabéns pelo seu trabalho a gente já se conhece há algum tempo eu sempre acompanho aí tudo que você se empenha tudo que você colabora com a base né com a categoria de base com o profissional então parabenizar você pelo trabalho agradecer aqui por essa hora de conversa desculpar-me né em relação ao horário enquanto eu não tiver enquanto eu tiver na selva de pedras assim é bem corrida a gente perde bastante tempo em deslocamento mas agradecer todo mundo que ficou aqui gente na live espero que vocês tenham gostado se ficar qualquer dúvida eu tô à disposição de vocês e aí a gente marca um novo horário combinado? tá combinadíssima Amanda fica tranquila semana que vem a gente volta a gente volta ou na última semana de janeiro e a gente volta a conversar volta a falar com o tempo e a gente quer desafiar aqui a rapaziada a galera aqui que se gostou curtiu deixa um comentário aqui embaixo compartilha com mais outras pessoas se tiver alguma dúvida envia pra Amanda envia pra mim que a gente vai fazer questão de fazer um story ou responder pessoalmente pra pessoa pra não deixar ela em dúvida eu também gente obrigada viu um beijo pra vocês bom fim de semana bom dia tchau 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 fica com Deus amém Thiago você também eu vou compartilhar e vou colocar você lá daí tá tá bom boa valeu é só açaí aqui normal né isso tá bom beijo tchau gente então a gente falou um pouquinho a primeira parte sobre a saúde mental dos atletas pra vocês entenderem um pouquinho mais desse nosso mês aí janeiro branco e eu queria deixar aqui a citação de alguns números que acho que a gente não teve um tempo suficiente ali com a Amanda sobre a depressão né 26 segundo estudos da Federação Internacional de Futebol Profissional 26% dos jogadores relataram ter sofrido de depressão e ansiedade todos esses estudos aqui eu vou deixar na sequência depois pra vocês verem tá além de depressão e ansiedade 23% dos atletas e 28% dos ex-atletas disseram sofrer de distúrbios do sono então de cada 10 gente praticamente 3 atletas sofrem de distúrbios do sono e ansiedade outros 15% dos atletas reportaram sofrer com problema de estresse problemas com abuso de álcool foram relatados por 9% ou seja de cada 10 temos um problema com álcool dentro dos clubes de futebol e 25% dos atletas ex-atletas o consumo de cigarro ocorre entre 4% dos atletas e 11% dos ex-atletas eu queria compartilhar com você então aqui antes de fechar as minhas sugestões de livro como a Amanda bem sábia disse primeiro comece a ler aquilo que você gosta aquilo que te interessa aquilo que vai te agradar e aqui eu trouxe algumas citações algumas citações de livros indicações de livros para você relacionado ao tema mas sempre lembrando que a minha indicação número 1 sempre é o livro das escrituras sagradas ou seja do livro das sábias escrituras da bíblia então é o livro número 1 que eu tenho aprendido cada vez mais e tenho aprendido de coisas novas todos os dias e aqui então vão os meus 3 livros eu vou inverter minha câmera aqui só para compartilhar com você para ficar bem bem claro primeiro livro que eu vou deixar como sugestão para você esse livro o jeito Harvard ser feliz esse autor aqui é muito bom pode comprar todos os livros dele Sean Ashour um dos mais populares palestrantes do TED então não tem erro é um livro que tem pesquisa tem história tem relatos e vai mudar um pouquinho a tua maneira de ver as coisas o segundo livro é o livro do John Medina Aumente o Poder do Seu Cérebro 12 Regras para uma Vida Saudável Ativa e Reprodutiva é um livro que vai falar um pouquinho da importância de você ter um cérebro forte poderoso literalmente e a minha terceira indicação para quem quer começar a entrar nessa questão do treinamento e desenvolvimento mental esse aqui é um livro do Eric Larson esse é o seu melhor O Poder do Treinamento Mental esse livro aqui é fenômeno também enfim os três livros são todos eles muito bons ok é isso então se você gostou se você curtiu o nosso bate-papo se você se a gente agregou valor na sua vida já hoje a gente mudou a gente esteve aqui para mudar escreve o que você aprendeu aqui compartilha com outras pessoas envia para outros pais outros atletas treinadores para você entender um pouquinho mais sobre a saúde mental dos atletas lembrando que semana que vem se tudo der certo a gente vai voltar a falar aqui com a Amanda sobre esses três pontos que faltaram aqui que foram a gente faltou falar sobre pensamentos disfuncionais que atrapalham muito a saúde mental ausência de hidratação ou vamos falar sobre hidratação e vamos falar sobre a importância do teu desenvolvimento intelectual gente é isso a live vai ficar salva no meu instagram no instagram da Amanda um forte abraço que Deus te abençoe que Deus te ilumine entenda que a sua mente é o grande responsável pelo seu fracasso ou pelo seu sucesso entenda definitivamente como está escrito lá em provérbios 4 23 tome cuidado com o que você pensa pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos pensamento de merda meu irmão vai ter resultado de merda cuide da maneira como você pensa para você ter bons e os melhores resultados beleza? um forte abraço fica com Deus tamo junto valeu tchau